Galera, eu peço desculpa pela qualidade dos meus reacts e tudo mais, que minha câmera não é muito boa Só que eu prometo pra vocês que isso vai mudar, viu? Provavelmente eu vou conseguir aí uma câmera melhor e aí os reacts vão ter uma qualidade muito mais superior que essa E aí galera, é isso aí, estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo eu trago pra vocês mais um vídeo de react Vocês vão ver do rap do Aero Macho, só que não é uma versão original e sim uma versão pub, né? Que eu não preciso nem explicar o que é pub, porque é uma versão que vocês devem saber, né? Você não sabe o que é pub? Bota o nome, dá um jeito aí lá, quem? Enfim, né galera, a gente vai ver aqui o universo no meu... Tá ligado? É que eu não gosto muito de falar palavrão e tudo mais Inclusive se você não gosta muito de palavrão, é uma coisa que você não veja Esse vídeo é aqui, tá ligado? Mas se você gosta aí, gosta da zoeira e tudo mais Que assim, eu não gosto de falar, mas eu gosto de ver assim, vídeo que os caras falam assim Na zoeira e tudo mais, palavras, pra mim não tem problema não Mas vamos lá, que essa abertura aqui já tava ficando muito longa, né? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bora lá galera! 1, 2, 3, play! 1, 2, 3, play! 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, gather a O Thanos Eita O Thanos de 90 O Thanos O Thanos Coitado Do Cromato Coitado do Cromato Eu sabia que ele deu isso Meu Deus do Céu Meu Deus do Céu Meu Deus do Céu Tá muito bom isso aqui Meu Deus do Céu Meu Deus do Céu Meu Deus do Céu Só dá de assistir um scoop Acho que meu Deus É o Opa Quer ver? Quer ver? Quer ver? Opa 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 Meu Deus Mano Opa 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 Meu Deus Opa 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 Meu Deus do Céu Eita Opa 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 Caraca Mano Pelo visto todos eles fossem produtinhos viu Olha, tá vendo? O Rack confirmou o que eu falei Até na grana Mas eu acho que é bom, né? E tá Isso aí vai Minto, viu? De novo Nossa Isso aí, bicho Não, eu não falo isso não, galera Eu não falo isso não A gente tá em delivery coletivo Isso aqui não existe não, esse vídeo não existe Mas deixa o like mesmo assim Ai, meu Deus O refrão Alien X agora, quer ver? Quando ele liberado, ele liberado Ele distorceu Distorceu na realidade Olha em X Olha, distorceu de novo Nossa, nossa, outra Imama Comenta aí, imama Porque essa é a palavra aí, chave do vídeo Belos, belos, belos comendo pra falar essas coisas É hora do herói Mas se o universo acabar, será o fim Não é sobre vocês É sobre o fim É sobre a humanidade Planetas e cidades Todo certo, mas os vilões que marquem Achou o chá Não sou o que eles querem Vamos, me ajudem a acabar com esse inferno Achou o que eles querem Ai, gente, se manteram o recreio Eu nunca pensei que eu mudo Muito bom, cara Pelo amor de Deus Eu erribi, mas vocês viram ainda Comenta aí, galera Qual a parte mais engraçada do vídeo E é isso Então, parabéns Vou deixar o link do vídeo original Na descrição E é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou e Tchau Energia pura Ah, ah, ah Pois é tempo cura Ah, ah, ah Pois é energia pura Ah, ah, ah